MÚSICA MÚSICA A Rói a Estalvez, vai já dali Um grande gobo Meu Deus como é bom curar tu deste o primeiro andar a cortar vindo do céu MÚSICA É um momento ótimo para o Lusitano, por favor. Esse é o Eduardo. Passa o gol para o Carlos. Carlos Toro, o jogador de futebol. Arash Ostovali, incrível habilidades e o que a gol. O que a gol por Lusitano. Arash Ostovali, incrível habilidades e o que a gol.